Pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Dica Rápida. Hoje eu vou apresentar pra você a maior coleção de cubos mágicos e puzzles do mundo. Pelo menos a maior coleção conhecida. Se existir uma outra coleção maior, eu não conheço. E qual é essa quantidade, Henrique, dessa maior coleção? Eu não sei porque eu não contei. Porém, é de um casal dos Estados Unidos. Eles têm milhares e milhares de cubos, milhares e milhares de puzzles. Aqueles metaizinhos de você desconectar, que é um desafio lá. Era um mágico, uns puzzles malucos que eu nunca vi na vida. Inclusive, quem me indicou aí esse casal foi o próprio Fábio Bini. O dono da maior coleção de cubos mágicos do Brasil. O que a gente sabe é que essa coleção aí do casal dos Estados Unidos tem mais de 4 mil. Se a do Brasil tem 4 mil e não é a maior do mundo. A desses americanos tem bem mais de 4 mil. Vou deixar o link aí, então, desse canal, desse casal. Eles têm canal aqui no YouTube. Com essa coleção, eu vou pedir para você dar uma olhada lá. E você me dizer o que você achou. Tranquilo? Bom, me diz aí se por acaso você conhece alguma outra pessoa que tem uma coleção maior. Melhor aí, quem sabe, 5 mil puzzles, 6 mil, 7 mil puzzles diferentes. Deixa aí nos comentários. E aí, quem sabe, eu gravo um vídeo atualizado desse no futuro. Até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.